Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Nós estamos aqui começando mais um programa Verdade e Vida e eu tenho o privilégio mais uma vez de ter o pastor Ricardo Mota. O privilégio é meu né pastor Hernandes, poder ouvir essas mensagens e alcançar tantas pessoas. Nós louvamos a Deus pelos irmãos de outras denominações também evangélicas que nos acompanham né, nós louvamos a Deus por isso e hoje pastor qual vai ser o tema? O tema vai ser quem é Deus? É uma pergunta intrigante, quem é Deus? Quem é Deus? E nós temos uma palavra para aqueles que estão aí nos assistindo. E vai ser bênção pastor. Amém. Já já estamos de volta, tem uma palavra de Deus por seu coração. Deus nos assistindo. de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Nós vamos tratar então do tema, Quem é Deus? A luz do Salmo 139, versos de 1 a 6. Vamos ouvir a leitura do texto. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra a mim não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobretudo elevado. Não o posso atingir. Quem é Deus? Que pergunta intrigante. Há muitas pessoas que não acreditam na existência de Deus. Há outras que acreditam que se Deus existe, Ele não pode ser conhecido. Há outros que acreditam em muitos deuses. Há outros que acreditam que Deus está longe, distante, que Ele não interage com as suas criaturas. Mas quem é Deus? Deus é auto existente. Deus é eterno. Deus é infinito. Deus é imenso. Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus é transcendente. Deus é soberano. Deus não foi criado. Ele é o criador de todas as coisas. Deus não teve um começo. Ele mesmo é o Pai da eternidade. O Salmo 139 vai descrever para nós a majestade, a grandeza, a sublimidade deste Deus vivo e verdadeiro. Só existe um Deus. Não existem outros deuses. É o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. O Salmo 139 abre com a verdade gloriosa da onisciência de Deus. Esse texto diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu levantar, o meu deitar, o meu andar. De longe Tu penetras os meus pensamentos. A palavra nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Isso significa que este Deus único, vive e verdadeiro, conhece tudo a seu respeito. Conhece seus movimentos. Conhece os lugares onde você vai. Conhece as palavras que você profere. Conhece os pensamentos que você alimenta em sua mente. Deus cerca você com pleno e total conhecimento. Deus conhece você mais do que você se conhece. Nada escapa ao conhecimento de Deus. Absolutamente nada. Esse Deus é de fato majestoso e glorioso. Mas esse texto, o Salmo 139, trata agora da onipresença de Deus. Deus, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se tomo as asas da alvorada e detenho no confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar tua mão. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Se tento me esconder nas sombras das trevas, as trevas e a luz para Deus, é a mesma coisa. Você não pode escapar de Deus. Os olhos de Deus estão sobre você. Você não pode esconder nada dele. Aquilo que você fecha a porta para ninguém ver, Deus está vendo. Deus conhece as suas obras. Deus conhece o seu coração. Deus conhece as suas palavras. Deus conhece os seus sentimentos. Você não pode fugir dele, nem nos confins dos mares, nem nos altos céus, nem nas profundezas do abismo, nem vestido com o manto das trevas. Deus está presente em toda parte. Neste vastíssimo e insondável universo, que os estudiosos afirmam ter mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro, não há um centímetro sequer que Deus não esteja presente. Portanto, não tente fugir de Deus, porque Deus está presente em todo lugar. Renda-se a ele, capitule-se aos seus pés, entregue o seu coração para ele. Não tente mais fugir de Deus, corra para os braços deste Deus. Mas em terceiro lugar, Davi ao escrever esse salmo, depois de falar da uniciência de Deus e da onipresença de Deus, Davi começa a falar da onipotência de Deus. E começa a mostrar como é que Deus nos fez, de forma assombrosamente maravilhosa no ventre da nossa mãe. Como Deus conheceu a nossa substância quando éramos ainda informes no ventre da nossa mãe. Como ele entreteceu os nossos ossos. E hoje, quando a ciência revela para nós as maravilhas desta criação, entendemos que você é um ser programado por Deus geneticamente. Você tem mais de 60 trilhões de células no seu corpo. Em cada uma dessas células você tem 1,70 metros de fita, DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, o seu temperamento. Se você pegar esta fita DNA do seu corpo e espichá-la, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Deus criou você de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Este Deus é onipotente. Quem é Deus? Deus é onisciente. Ele sabe tudo a seu respeito. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Você não pode fugir dele. Deus é onipotente. Ele criou você. Ele formou você. E ele tem poder para salvar você, para perdoar você, para restaurar você, para fazer de você uma nova criatura, dar sentido à sua vida, dar paz à sua alma, trazer alegria indizível e cheia de glória para o seu coração. Deus tem poder para tirar esse cenário cinzento, sombrio da sua vida. Deus tem poder para fazer de você uma nova criatura, arrancar de você esse coração de pedra insensível, e dar para você um coração de carne, um coração sensível à sua voz. Deus tem poder para quebrar suas algemas, para perdoar seus pecados, para limpar você e lavar você com o sangue do seu filho Jesus. Deus tem poder para fazer de você seu filho, seu herdeiro. Deus tem poder para tirar você das garras de Satanás, das garras do vício. Deus tem poder para fazer de você nova criatura, vaso de honra para a glória do seu nome. Este Deus é o Deus da salvação. O mesmo Deus que criou você é poderoso para salvar você. Quem é Deus? Deus é este maravilhoso, criador, protetor, provedor, consolador, redentor, o único Deus vivo, digno de ser adorado. Você conhece esse Deus? Conhecer a Deus é a razão da própria vida eterna. E a vida eterna é essa, disse Jesus. Conhecer a Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como é que você pode conhecer esse Deus? Através de Jesus. Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Quando você vem para Jesus, quando você se entrega para Jesus, quando você confia em Jesus, e põe sua fé em Jesus, você conhece o verdadeiro Deus, porque Jesus representa Deus, veio revelar Deus. Ele e o Pai têm a mesma substância. Quem olha para Jesus é o próprio Deus. Este Jesus pode tomar você pela mão, levar você para o Pai, e dar a você vida eterna. Eu quero orar em seu favor. Onde você está, ore comigo. Deus, eu quero colocar a vida daqueles que estão nos assistindo em tuas mãos. e te pedir que tu apliques esta palavra ao coração deles, para que te conheçam, o único Deus vivo e verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor, pela bênção de poder adentrar em seu lar, com esta mensagem que ouvimos ainda há pouco. Pastor Hernandes Dias Lopes, estamos falando sobre esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso, e que se revelou em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Você não acha importante o Evangelho ser pregado, como ele é, desta forma simples, mas objetiva, cristocêntrica, mostrando a salvação através do Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso que se revela em Jesus. Não é bom isso? Eu quero conclamar você para somar forças conosco, na proclamação desta mensagem. Através do programa Verdade e Vida, seja um parceiro em missão. Esse programa, ele é, e tem esse viés missionário, onde apresenta Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador. Eu sei que existem muitos programas religiosos, mas nem todos apresentam Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador. Nem todos pregam o Evangelho, e dão ênfase ao Evangelho, como nós temos tentado fazer aqui com Verdade e Vida. E nós precisamos do seu compromisso conosco. Seja um parceiro em missão. De segunda a sexta, no horário comercial, ligue para 0800-119-105. 0800-119-105. E diga, eu quero ser um parceiro em missão do programa Verdade e Vida. E nós enviaremos para você gratuitamente, é um livro que não pode ser vendido. Nós damos de presente o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, o livro Gotas de Esperança para a Alma. Nós vamos enviar para você como sinal de gratidão. Tá bom? 0800-119-105, de segunda a sexta, no horário comercial. Não é isso, pastor? Obrigado, querido. Deus abençoe, Mota. Uma benção. E nós estamos encerrando, então, mais um programa Verdade e Vida. Se Deus nos permitir, no próximo domingo, neste mesmo horário, e nesta mesma emissora, estaremos de volta. Tchau, tchau, tchau.